Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma receita que eu adoro fazer, uma das minhas favoritas, que é o risoto de palmito com alho poró. Essa é uma receita super fácil de fazer, você precisa só de uma panela, você só precisa de um pouquinho de paciência pra picar os ingredientes, mas o processo em si do risoto é super fácil e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como é. Se vocês quiserem aprender a fazer esse risoto delicioso, é só continuar assistindo esse vídeo. Então vamos começar passando os ingredientes desse risoto pra vocês. 1 alho poró picado, 500 gramas de palmito picado, 1 cebola pequena picada, 2 xícaras de arroz arbóreo, 200 ml de vinho branco da sua preferência, aproximadamente 2 colheres de sopa de azeite, 50 gramas de queijo parmesão ralado, 2 colheres de sopa de margarina sem sal, 2 sachês de caldo de legumes, eu uso esse aqui da Sazon, e eu vou dissolver ele em 2 litros de água. Então pessoal, vamos começar a receita, dissolvendo 2 sachês de caldo de legumes na água. Então pra começar, coloca o azeite na panela, eu tô usando uma panela antiaderente bem grande, pra ter uma superfície de contato grande com o arroz. E aí agora acrescenta a cebola picada, pra dourar aqui nesse azeite. Aí você vai fritar a cebola no azeite, até ela começar a ficar assim, um pouquinho transparente, que é esse ponto aqui. Quando tá assim no azeite não dá pra ver exatamente a cor dela, dá pra ver mais a cor quando você frita no óleo, mas pro risoto pede um azeite. Aí agora nessa fase nós já podemos acrescentar o arroz arbóreo, você pode fazer também com arroz parbolizado, que dá certo, mas o original pra risoto é esse daqui. O que eu comprei é da Camil. Agora eu vou fritar esse arroz, até as pontinhas dele começarem a ficar transparentes. Esse processo é super rápido. Agora nessa fase eu acrescento o vinho branco. É aproximadamente 200ml, uma taça de vinho. O vinho além de dar sabor, ele acelera o cozimento dos grãos. Mas pra quem não gosta de bebida alcoólica, não se preocupe, porque o sabor do vinho evapora totalmente o álcool. Aí sempre agora que estiver secando, nós vamos acrescentar o caldo de legumes. Eu vou colocando sempre de duas em duas pontas. E aí você vai mexendo sempre. A partir desse momento você pode deixar o fogo médio. Quando você já tiver utilizado aproximadamente 3 quartos do caldo de legumes, é a hora de colocar o alho poró. Aí a gente coloca o alho poró. Joga mais um pouco de caldo por cima. Incorpora ele ao arroz. Agora depois que eu já acrescentei caldo mais umas 3 vezes, depois de colocar o alho poró, é a vez do palmito picadinho. Coloca mais caldo. E incorpora. E incorpora. Agora aqui já está no ponto. Eu provei o risoto. Eu provei o risoto. Ele já está al dente. Eu gosto de ir ao dente por um pouquinho mais, não muito duro. E agora eu já desliguei o fogo. E agora o próximo passo é para fora do fogo. Agora aqui já fora do fogo, nós vamos acrescentar a margarina e o queijo ralado e já vai terminar. A margarina são duas colheres de sopa. Essa daqui já está em temperatura ambiente. E agora eu vou acrescentar um pacotinho de queijo ralado. 50 gramas. E agora eu vou acrescentar o salmão. E agora eu vou acrescentar o risoto. E aí? vocês depois. E agora é só montar o prato. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado dessa receita. Ela é super fácil de fazer, só tem que ter um pouquinho de paciência pra ficar mexendo lá bastante tempo na panela. Experimentem aí, se vocês fizerem, me marca lá no Instagram com a hashtag JoyCozinha que eu quero ver as fotos de vocês e comentar lá nas fotos também, tá bom? Se você gostou, não esquece de deixar o seu like aqui pra mim. Se inscreve aqui no canal pra não perder as próximas atualizações. Aqui tem vídeo toda quarta-feira ao meio-dia. Então, até o próximo vídeo. Um beijo e tchau! E aí, amor? Ficou bom o risoto? Muito bom! Olha a barba dele! Mário desganado é outra coisa. Mário desganado é outra coisa. Ah!